Um fazendeiro foi atingido por um disparo de arma de fogo, sendo um revólver calibre 38, no distrito de Extrema, em Porto Velho. O homem estava juntamente com o filho, com a finalidade de abater um dos animais, quando aconteceu o inesperado. Ele relatou à polícia que um dos animais o atacou e, ao correr, perdeu o controle e acabou disparando acidentalmente. A vítima foi atingida pelo disparo na perna direita e encaminhada ao hospital para atendimento médico, mas não corre o risco de morte. O caso foi registrado e com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates, para o jornalismo da SIC-TV.